Na Agropecuária Estância você encontra a completa linha de medicamentos, vacinas e rações para a criação dos seus animais. Adubo, ureia e ferramentas com entrega gratuita na cidade e no interior. Venha pra Agropecuária Estância, em TAPES, na Avenida Cisbrasil, sempre com mais qualidade. Chegou em TAPES, nesta segunda-feira, o novo médico Marcos Bousan. Que vai atender a população tapense no posto VOLF. Marcos, que é natural do Rio de Janeiro, esteve reunido com o prefeito Silvio Rafael e com a coordenadora da saúde, Daiane Houston, para receber as boas-vindas. A vinda do novo médico foi realizada através do programa Mais Médicos do Governo Federal, após a decisão de Cuba de sair do programa. O médico substituirá a médica cubana Silvita Pérez, que atuava no município desde março deste ano. Os atendimentos com o médico no posto VOLF começam a ser realizados já nesta terça-feira. Música Música Música